Olá, uma ótima noite para você que ouve a Rádio Senado em São Luís no Maranhão e mais nove capitais em FM. Música, informação, os debates e votações no Parlamento. A partir desta terça-feira, a Rádio Senado chega a São Luís e a outros 19 municípios maranhenses, na frequência 96,9 MHz. A Rádio Senado preparou, dentro da sua programação jornalística, uma cerimônia do início das transmissões em São Luís do Maranhão. E além disso, dentro da nossa programação musical também, nós vamos colocar faixas de horário com grandes nomes, grandes artistas do Estado do Maranhão. Tem muita gente boa, não vou nem citar nenhum nome para não cometer nenhuma injustiça, mas são grandes nomes da música popular brasileira. São Luís será a décima região metropolitana a receber a emissora. A instalação na capital maranhense foi possível por uma parceria entre o Senado e a Assembleia Legislativa do Estado, que terá duas horas diárias de programação local. O restante da programação é em formato de rede, o que a gente produz aqui, por exemplo, as transmissões que nós fazemos das comissões pela manhã ao vivo, do plenário à tarde, nossos programas jornalísticos e culturais e a música também, a programação que acontece cultural, principalmente no final de semana. Tudo isso é disponibilizado em tempo real para a cidade de São Luís, assim como acontece com as outras emissoras também. Música Música Música